Em parceria com a Rede Globes Corporation, apresentam... Bambuzal Conheça agora os nossos personagens José Ledoncio Juma Mafuá Tridade e Topoga Muito véi do rio Jovetinder Iabiaca Passando o cerol Os filhos dos filhos dos filhos Bambuzal No capítulo anterior, Jovetinder voltou para a fazenda, pois Juma Mafuá só queria namorar. Tudo indica que ela já está esperando um pequeno Ledoncio em sua barriga. O vizinho Tenório Galha voltou de São Paulo e descobriu que depois de muitos anos enganando sua esposa com duas famílias, agora é ele que estava sendo enganado, já que Biaca começou a pegar todos os biões. Biaca também procurou abrigo na fazenda de José Ledoncio. Olha, eu vou falar uma vez só para todo mundo entender. Eu não quero saber de confusão aqui nas minhas terras. Começando por você, Juventino. Vai lá naquela tapera lá e busca aquela onça, prenha. Tu não tem nem encabimento. Ela fica naquele lugar sem estrutura com o meu neto na barriga. Mas papai, ela já falou que não sai de lá, que eu tenho que ficar lá com ela. Mas lá eu fico entediado. Não tem nada para fazer. É uma tristeza. Sem internet, sem TV, sem energia elétrica. Não me interessa. Vamos lá buscar ela e essa menina está sumida tem umas duas semanas. Papai, eu posso falar a verdade? Pode, como deve. É que o ator que interpreta a Juma faltou semana passada e faltou hoje também. Aí estamos mudando a história para poder despistar. É o ator que fala. Sim, é o ator. Tá certo. Então, bora mudar o rumo dessa prosa. Agora eu quero falar com a senhora Dona Biaca. Pois não, seu ledoncio. Eu queria entender melhor essa história. É o seguinte. Dispou de uma vida inteira. Eu descobri que meu marido tinha outra família lá em São Paulo. Aí, com o coração cortado, eu resolvi me vingar, né? E comecei a passar o cerão na peãozada toda. Até aí eu já sei. A senhora tocou o terror aqui na fazenda. Até os cavalos arrupeiam quando a senhora passa. O que eu estou querendo saber, na verdade, é como a senhora vai fazer daqui pra frente. Eu não sei não, seu ledoncio. Eu não tenho nada. Como nada. Metade de tudo que o Galha tem é da senhora também. Não é não, seu. É sim, tu vai não ser que é, ué. Eu vou chamar um advogado, meu. É meu amigo. Doutor Tarabau. E vai cuidar da partilho dos bens e não vai deixar que a senhora saia prejudicada nessa confusão, não. Ô, seu ledoncio, esse Tarabau, né? É sorteiro? Ó. Assim, não que eu esteja pensando em nada. Mas ele é forte, sem burrito. O senhor já viu o Tarabau dele? Dona, ô dona. A senhora sossega. Vou pedir pra Gelote dar mais uns banhos. Se extintou de incêndio aí. Enquanto isso, a senhora dá uns mergulhos no rio engelado pra se acalmar. Bem-me-quer, mal-me-quer. Bem-me-quer, mal-me-quer. Olha a cobra. Ai, cadê? Tô aqui, meu neto. Ô, véi. Na hora que a gente mais precisa, o senhor desaparece? Eu não. Eu tava aqui o tempo todo. Eu sou igual o Chaco. Eu tô em cima e tô embaixo. O senhor podia me ajudar a convencer a Juma a voltar pra fazenda comigo. Você tá preocupando com as coisas bestas? As onças tão acostumadas a ter suas crias na toca, no meio dos matos. Mas eu não tô. Eu sou menino criado com vó. Eu não nasci mulher por alguns segundos. Eu sou delicado. Toma jeito, menino. A natureza precisa seguir seu curso. Os ventos que balançam as árvores e fazem surgir o alvorecer pertencem aos fogos que entranho nas matas. E o que que isso tem... E isso quer dizer o quê? Sei lá, joga no Google. Mas então, véio, qual o conselho o senhor me daria pra... Véi. Ô, véi. Véi. Ai, que ódio. Sumiu de novo, diabo. Me chamou. Ai, Trindade, que saco também. A gente não pode nem xingar que você aparece. Ai, eu só tô aqui, é pra ajudar. É, já sei. Vai falar que o Coisa Rui tá assoprando no seu ouvido? E tá mesmo. Gorinha mima e diz que... Senhor, você não toma jeito e vai atrapalhar seus caminhos. Tomar jeito como? Sei lá, você nem resolve se gosta da fruta ou não. Que fruta? Você tem problema, menino? Ah, Trindade, me respeita. O mundo mudou. Da primeira edição dessa novela pra hoje, o que saiu de gente do armário, óbvio. Ai, isso é verdade. Por exemplo, você lembra do Gnalha? Que Gnalha? É, opa. O que vocês estão prosinhando aí? Ah, papai, Trindade tá me colocando medo. Então tamo empatado, porque você também me dá um medo danado. Bota nessa calça de farra aí e coloca um arropião. Eu vou te ensinar umas coisas. Prepara que eu vou te ensinar umas coisas, ouviu, menino? Assista agora, cenas dos próximos capítulos. Ô, Trindade. Oi? Eu já não sei mais o que nós vamos fazer se a Juma fartar a semana que vem de novo, viu? Ai, já tamo ficando sem assunto mesmo. E o pior, vai faltar gente pra encenar. Olha, se vocês achar bom, nós pode juntar e fazer mais gente pra colocar nos roteiros. Vocês animam? Eu já tô com a fábrica aberta. Pode, Trindade, a dona tá pegando fogo de novo. Pode, Trindade. Olha, que é isso aí. Olha, cara. Vai ser. Tá doido.